É difícil encontrar quem não goste de macarrão. O alimento faz parte do cardápio da maioria das famílias brasileiras. De origem chinesa, a massa, que aceita várias combinações de temperos e sabores, é italiana de coração. Importante fonte de energia, ele é composto basicamente de amido e tem a farinha de trigo como principal ingrediente. No século XIII, o viajante veneziano Marco Polo viveu por muitos anos na China. Lá, ele conheceu os segredos do macarrão e levou a receita para casa quando voltou à Itália. Na cozinha oriental, as variações fazem do macarrão um dos pratos mais ecléticos e atrativos. Para mostrar essa versatilidade, o chefe Alex preparou dois dos mais pedidos pelos clientes que frequentam o restaurante onde ele trabalha há 17 anos, ambos à base de legumes. O primeiro é um yakisoba, com carnes bovina e de frango. O segundo, um bifum chopsui, essa variedade fininha, feita de arroz e mais leve que o tradicional. Curitiba, se é uma cidade bem fria, todo mundo gosta de pratos quentes. Então, o macarrão ou o bifum chopsui são os pratos que mais têm saída e todo mundo elogia porque é um prato rápido, prático e todo mundo gosta. Já na cozinha europeia, o de maior saída é o talharinha ao sugo. O molho, aliás, é a alma do prato, uma especialidade das mamas que, entre outras variações, faz muito sucesso no mundo gastronômico. O molho, para ficar pronto, esse molho leva aproximadamente 40 a 50 minutos, depende da quantidade do molho que você vai fazer. Depois que o molho está pronto, aí você vai finalizar ele mais uma vez, né, você coloca primeiro o tomate, todos os temperos, depois você tritura ele no liquidificador, depois você coa o molho, depois volta para a panela, dali vai tirar a acidez. Apesar das controvérsias sobre o país do macarrão, não existe, pelo menos aparentemente, uma rivalidade estabelecida pelos chefes das cozinhas chinesa e italiana.